Não sei se é problema passado, caramba, mas esse tal desse Paulinho louco aí é famoso aqui na cidade, tá ligado? Eu já ouvi falar desse maluco e ele não é um maluco que... não é flor que se cheire, foi o que me passaram. E eu vi na prática o terror psicológico que o maluco botou, não só em mim, mas na mina do Milton, que é um maluco que nem o abraço... o cara não tem os braços e foi feito de danada também. Com os dois que eu tô aqui... o Milton também tava de refém? Exatamente, e ele falou levanta o braço, levanta o braço e o cara não tem os braços, ficou desesperado, quase que tomou um tirambaço na cabeça. Caralho, o carro vindo na toa, mané. O carro vindo na toa. Opa, policialia, fica na moral. Esse carro aí atrás, bora fazer esse ganho. Aí, fala aí, fala aí. Rachinha na situação? Aí, pronto. Chegou mais um pra tropa, vou te falar um negócio, chega aí, mano. Aqui, deixa eu falar um negócio, irmãozão. Tu tem como me botar nesse teu carro aí? Chegou pro pobreão aparecendo. Não é qualquer um que entra no meu carro assim, não, rapaz. Não, então... Ih, qual foi, mano? Ele não passou a ação. Calma, calma, meu tio. A gente tá desenrolando a mão, rapaz. Manda a boa pra nós. Então, o negócio é o seguinte, eu tô precisando dar uma carona pro parceiro meu ali que tá trabalhando, ele tá querendo trocar a roupinha dele pra fazer as coisas ilícitas. Porque como ele tá na função do trabalho ali com o uniforme, ele não tá podendo nem falar, entendeu? Coisas erradas, entendeu, meu irmão? Entendi. Se você puder me botar e botar ele no teu carro pra levar a gente lá na loja de roupa, eu vou tá agradecendo, tá ligado, mano? Tá, mas a situação é o seguinte, tudo tem o preço. Valeu, Caio. Quanto que cê vai jogar no meu peito pra fazer essa correria aí pra você? Eu gosto de dinheiro, meu rapaz. 4.500 estalecas no teu peito. Tu resolve isso pro teu pai? Ô, Cleão, você tá aí? Savuca. Bora. Isso aí é o Cleão, é tu aí? Essa aí é a minha namorada. Quem que foi? Eu? Lembra de mim, não. Caralho, tu é o... Né, pôsinho. É o... Trapezinho. Ah, tá de sacado. Não, pô. Bené, mano. Caralho, aí é foda. Bené, hoje a gente vai fazer a história, vem comigo. Vem comigo. Que isso, rapaz? Poxa. Calma aí, Milton. Bora, Milton. Calma aí, Milton. Ele tá bolado? A mulher tava saborosa, né? Ele é assim, minha, 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 cabecinha quente, minha. Tá onde que é pra ir? Volta aí, volta aí, volta todo mundo aí. Cadê o trapezinho, mané? O cara da Lamborghini tá forgando, hein? Tá forgando, comprou a rua, pô? Tá querendo o que, rapaz? Vai te tomar o rosto, caralho. Você tá tirando, ô cupim? Calma aí, cara. Que isso, cara? O que que tá acontecendo aí, gente? Caralho, puxou o trabuco. Tá maluco, rapaz? Isso, a questão é o que? Tá maluco, rapaz. Tá puxando o que? Calma aí, fica na moral. Fica na moral. Seguinte, primeiro. Brincadeira? Seguinte, seguinte. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. Vamos explicar o negócio aqui, vamos desenrolar essa parada. Calma aí, porra. O que que tá acontecendo? Socorro! Socorro! Levanta a mão, Milton, levanta a mão, Milton, pelo amor de Deus. Que isso, mano? Levanta a mão, Milton. Cleópatra, tá me ouvindo. Calma aí, mano. Deu merda, deu merda. Tá, tá. Bené, Bené, vem com a gente. Eu vou te mandar lock. Deu merda. Tá, manda lock. Tamo sendo rendido, tamo sendo rendido. Tá, manda lock. Mas não tem lugar. Deixa ele soletar, manda esse cara entrar no carro. Ela vai ficar. Nada. Peraí, rapaz. Mano, ele me ligou. Ai. Falou, socorro! Bené, eu vou te mandar lock, me ajuda. Tamo sendo rendido. Caralho, que porra é essa, mano? Que merda que aconteceu aqui, velho? Que porra é essa, mano? É tentado, mano. Ele me ultima. Ele mandou a lock. Bora passar passando. Que louco. Que louco. Que coisa que vai matar? Que coisa que vai matar? Vai! Vai! O que é que foi isso, rapaz? Cara, que coisa legal. Obrigado, né? Peraí, peraí, peraí. Quem que tá... Eles tão vendo atrás da gente? A polícia... Tá, não. Olha onde que é essa lock aí. A polícia tá na nossa... A polícia tá na nossa... Você é a polícia? Bené, Bené. Defante-se. Deu merda que eu tô te ouvindo... Tô ouvindo voz de Bené. Tô ouvindo voz. 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 Paulinho louco. Paulinho louco, fica tranquilo. Eu vou resolver esse bagulho. Tá, vai lá fora. Vai lá, vai lá. Fica aí. Não vai embora não. Pelo amor de Deus. Seu polícia. São dois indivíduos aqui. Boa tarde. Tô mandando todo mundo constar na parede. Boa tarde. Mas eu não vou pra cara aí. Vamos resolver isso na melhor forma, cada um na sua casa. Próxima casa, visita de QRR e 5 de vidas. Todo mundo na parede, hein? Vai pra parede lá, por favor. Vai todo mundo na parede, rapaziada. Paulinho, ó. Paulinho, ó. Bata a mão no joelho. Paulinho, ó. Acho que a gente vai ter que dar o vazar, hein? Falei pra você dar o fuga. Dá fuga, porra. Dá fuga, dá fuga. Fuga, Paulinho. Ih, vamos, 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 vamos. Ih, deu ruim, deu ruim. Vai parede. Bora. Para. Pera aí. Eu tenho problema mental. Eu tenho laudo. Vai, mas não, vai, mas não. Já chega botando, já chega botando. Bora, 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 bora. Não tem jeito. Não tem jeito, tá fuga. Ih, três, três viaturas. Ih, não furado, velho. Furaram o meu pneu, rapaz. Puta merda. Puta merda. Serinho? Ixi. Aí, na moral. Vambora. Meu Deus. Eita, rapaz. É só feio, né? É só feio. Ih, que isso, seu polícia? Eu sou refém. Que isso? Eu sou refém, rapaz. Eu sou refém, rapaz. Eu sou refém, mas você vai ser algemado por enquanto, hein? Eu fui feito de refém, tá maluco? Você não é algemado por enquanto, hein? Você tá levando um cidadão de bem, rapaz. Tu é maluco você, rapaz. Aí, beleza, beleza. Eu vou encostar na parede, mas eu vou falar com o teu superior. Eu vou falar com o teu superior. Caralho, é causada do nada, mano. Causada do nada. Eu tô com o indivíduo aqui, ele sai do carro. Eu vou filmar que é refém aqui, tá? Eu vou manter ele. Fui feito de refém. Fui feito de refém. Tá, a gente vai conversar. O nome do sujeito é Paulinho Louco e Milton. É, Paulinho Louco. Os maiores bandidos dessa história. Tá. Tá. Qual que é o seu nome? Pereréreclis. Pereréreclis. Fechou. 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 Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você tem alguma coisa legal com você? Nada. Você tem alguma legal com você? Nada. Nada. Certeza? Nada. Certeza. Se eu tenho revista aqui, não vou encontrar nada? Nada. Revista teu pai. Não, fechou então. Revista teu pai. Eu vou revista aqui. Fechou. Pereréreclis. O bagulho é o seguinte, velho. Fala comigo. Eu vou desalgemar você, entendeu? Coisa linda. Eu não falo porra nenhuma sobre você, mano. Então, eu vou acreditando a sua história. Coisa linda. Foi feito de refém. Deixa eu te falar. Posso pegar teu contato? Acredito que seja proposital, tá? Acho que a gente vai começar uma linda amizade. Posso pegar teu contato? Pode, pode sim. Meu número aí, ó. É 921256. O negócio é o seguinte, mano. Os caras ali estavam armados. Como é que é o bagulho aí, mano? Vai pro reto. Conta a história toda aí pra mim. Tava armado? Tava com o B.O.? Tava com o quê? Então, o que que acontece? Os amigos botaram a arma na minha cabeça. Sim. Me fizeram de danada e mandaram entrar no carro, tá ligado? Caralho, cidadão por quê, mano? Não entendi também, tá ligado? Não entendi, tá ligado? Não sei se é problema passado. Cidadão, cê afasta aqui, por favor. Calma, calma. Não sei se é problema passado, caramba. Mas esse tal desse Paulinho louco aí é famoso aqui na cidade, tá ligado? Eu já ouvi falar desse maluco e ele não é um maluco que... Não é flor que se cheire, foi o que me passaram. E eu vi na prática o terror psicológico que o maluco botou, não só em mim, mas na mina do Milton, que é um maluco que nem o abraço... O cara não tem os braços e foi feito de danada também. Os dois que eu tô aqui... Milton também tava de refém? Exatamente. E ele falou, levanta o braço, levanta o braço e o cara não tem os braços. Ficou desesperado, quase que tomou um tirambaço na cabeça. Tô entendendo, mano. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Tô entendendo, tô entendendo. Se liga, eu vou lhe dar uma grana aqui, mano, pelo seu depoimento aí, pra você ter confessado isso aí, mano, pra mim. Não entendi. Vou dar uma grana aí pra você. Não, eu confessei que eu tenho confessado as duas linhas aí, desses cidadãos aí. E eu vou pegar os braços, tá? É isso, mano. Você tá liberado aí, tá? É nóis, mano. Tu joga um abraço aqui nos peitos do teu pai. Se você quiser fazer um... Se você quiser fazer um... Tu joga aqui nos peitos do teu pai um abraço. Um abraço? Não, com certeza. Pera aí, pô. Coisa linda, irmão. Deixa eu te parar o bagulho. Vamos seguir sendo amigo. Eu te ligo pra gente... Não, manda uma mensagem aí, pô. A gente troca ele depois aí, pá. Porque é o seguinte, eu tô querendo ser justiceiro aqui da cidade, fazer justiça com as próprias... Eu não quero fazer com as próprias mãos, então às vezes eu tenho que chamar alguém da lei. Eu posso fazer por fora da polícia, te ligar, pra tu resolver as situações pra mim? Pode, sim, calma. É? Fazer de uma forma alternativa. Eu tô com esse carro aqui, mano. Chego rapidinho no lugar que você tá, tá ligado, mano? Qualquer bela aí que vier na pista aí, você pode como... Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu te falar uma parada. Eu vou atrás do camarada que tá fazendo as atrocidades aí. Tá. Me fazer de amigo dele. Aí quando ele tiver nas minhas mãos, eu vou lá e... Blum! Joga uma ligaçãozinha no teu espeito. Pode ser assim? Já que a gente vai manter essa missa daqui, mano. Desculpa pra me apresentar aqui, mano. Sou... Sou Tonhão Cubatorta aí, daquele jeito. Tonhão Cubatorta? Tonhão Cubatorta. Você pode estar se perguntando aí por que eu uso esse óculos. É porque, mano, os bandidos têm medo de mim, tá ligado? Os caras olham o óculos, você sabe que sou eu e treme na base, tá ligado, mano? Caralho! Eu senti isso na hora que tu chegou pra cima de mim, hein? Pra por resto. Faz toda a diferença, mano. Você vê assim, o bagulho chama atenção, né, mano? E aí, velho, o bagulho é o seguinte, hein? Qualquer B.O. que tiver com você na pista aí, mano, pode... Pode... Pode contactar, pode contactar o amigo. Sempre tô aí, velho. Deixa eu ver aqui, vou até mudar teu nome aqui que eu botei... Manda mensagem aí, pessoal. O seu contato, pô. Eu botei aqui policial safado no nome. Deixa eu só informar uma coisa aqui na rádio. Legal, foi informado aqui que o indivíduo aí que tá rodando fogo, é... Estão possivelmente amados aí, tá? Que colocaram... Tonhão, cu de pato. Cu de quê? Cu de quê? Tonhão, cu de quê? Tonhão, curva torta. Curva torta. Curva torta. Coisa linda, Tonhão. Começamos aqui uma nova amizade, meu lindo. Obrigado por tudo. Com certeza, irmão. Tamo junto. Qualquer coisa eu vou te contar. É isso. Eu vou ligar pros caras aqui, tentar fingir uma amizade. Quando eu tiver com eles na minha mão, tu chega. Rende geral, velho. Se você conseguir mandar mensagem pra o meu nome aí, tá ligado? Eu vou saber quem é depois. Coisa linda. É a boa. Fechou? Fechado, irmão. Valeu. É nóis, velho. Não era viadagem, era diversão, era broderagem. Eu não via sacanagem, você me encoxava. Eu não via maldade, ei. Príncipe, conta pra namorada. Para de trair, isso é mancada. Você fala pra ela que nunca traiu ela. Mas na escondida, se apega pra rodela. E aí E aí